Paciente em decúmputo dorsal na beira da maca, fisioterapeuta em pé, posicionado no lado lateral da coxa do paciente. Posição das mãos. Mão distal na região posterior à coxa do paciente, próximo à linha articular do joelho e mão proximal na superfície anterior e proximal da coxa. Força de mobilização. Aplicar força por meio da mão proximal no sentido posterior.